Continuando aqui de Moscou, lá atrás, a igreja de São Basílio, e aqui do lado está acontecendo um grande evento esportivo. Todo mundo fazendo exibições de várias modalidades esportivas, judô, badminton, tênis, karatê, aikido, voleibol, basquete, muito som, muita juventude. Passear nessa cidade realmente é um prazer, as construções, os monumentos arquitetônicos são maravilhosos e as pessoas são muito calorosas, especialmente nesse clima. Está fazendo 32 graus hoje aqui em Moscou. Não sei se isso é um clima comum aqui, mas pelo jeito não, porque realmente está um alvoroço geral na cidade. O aeroporto fica por volta de 50 quilômetros e no caminho de lá para cá, no táxi, você vê a vida da cidade. É bem diferente da maioria da cidade da Europa, dos Estados Unidos, em que as pessoas andam muito de carro aqui. O pessoal vai muito a pé de bicicleta, famílias, especialmente hoje é sábado. É um lugar muito agradável e o astral é muito bom. É isso aí. Aqui é o Carlos Alberto Teixeira, nessa missão para o lançamento do satélite SES, que acontece depois de amanhã. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.